Hoje é dia de abrir o baú de guerras do clã, isso mesmo, chegou a hora e eu não quero nem ver o que vai ser Vamos ganhar lendária? Você vai ver aqui no canal Bruno Clash Então, e aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, estou aqui na minha conta principal Nós estamos aí finalizando a participação no clã YouTube Stars Não perdemos nenhuma guerra até o momento E é o seguinte, chegou o grande dia de abrir o baú de guerras Eu quero saber como é que vai ser isso daí, cara Quero ver se essa oferta aí que vão dar pra gente por ter ganho todas as guerras Vai ser bacana ou não, galera E é por isso que eu não assisti nenhum vídeo de baú do clã de guerra a respeito na internet no YouTube, cara Vai ser surpresa pra mim também Então, é o seguinte, vamos aqui ver tudo que tem nesse jogo Nem tinha aberto ainda Eu abri uma vez e falei, opa, tem baú da guerra, não quero Vamos lá, vamos abrir gravando Então, vamos lá juntos, ó Tô aqui, nós vamos ver juntos e saber o que aparece pra gente Bom, primeiro, é claro, vamos começar aí recolhendo tudo que a gente tem que recolher Tem um baúzinho de madeira aqui Não vai sair nada de bom, é óbvio, sempre é assim Então, beleza, vamos esqueteirinho, até que não saiu tão ruim também, né galera Bom, vamos lá, vamos ver, tem mais aqui um baú de ouro que eu deixei abrindo à noite Eu sempre faço isso, inclusive é uma dica pra você Vai dormir? Deixa um baú de ouro rolando, abrindo Abre ele aí umas 10, 11 horas pra poder, pela manhã, você abrir ele tranquilamente E aí começar a abrir os de pratas, é assim que eu faço Beleza? Ouro aqui, ó, bárbaros Tem ali também flechas, arqueiras e bola de fogo Só a bola de fogo, valeu a pena aqui, cara Na real, só a bola de fogo O resto já tá tudo tranquilão Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui na nossa loja Pra ver o que tem, porque na hora que eu entrei eu já vi que tinha alguma coisa bacana ali Mas não consegui, não quis ver ainda Vamos ver agora juntos aqui com vocês Bom, lá em cima, nada de especial ainda no baú da sorte Vamos agora descer aqui Tem baú de prata E um baú lendário, sabia que tinha coisa boa Temos um baú lendário aqui na nossa loja Vamos comprar, então, uma carta lendária por 500 geminhas, galera Então, garantimos ao menos uma carta lendária Será que vai ter duas? Será que o baú da guerra vai me dar uma carta lendária também? Então, seriam duas, né, galera? Vamos ver aí Vamos abrir aqui, primeiro, esse baú de prata aqui Que não vai dar nada, é óbvio, vai ser tudo grana Ah, até que veio o coletor de shir, né? Que não serve pra nada também, mas beleza, né? Servinhos ali que é grana também Vamos agora ver aqui o que tem pra comprar ainda Temos aqui três bruxas, né? Vamos comprar três bruxas E temos aqui quatro exércitos de esqueletos Vamos comprar também o exército de esqueletos 4 mil em ouro, galera Agora é o seguinte Temos aí o baú lendário E temos o baú da guerra, mano Vamos abrir, então, o baú lendário Pra ver que carta vai vir hoje aqui pra gente Se a gente tá com sorte, se não tá, como é que tá, né, galera? Vamos então dar uma olhada aqui na nossa loja No baú lendário que a gente ganhou Vamos comprar aqui, então Ganhou não, né? Vou ter que pagar isso aqui, meu Pelo amor de Deus 500 gemas Baú lendário Tá valendo É agora o baú lendário Lava round Lava round 8 barra 10 Lava round 8 barra 10 Quase indo aí para o nível 4, galera Quase indo para o nível 4 aí Daqui a pouquinho Ele quer uma carta muito forte também O lava round Inclusive tem muita gente utilizando ele pra É, ranqueada Até no desafio tá sendo muito bom Nos desafios não Na guerra também tá sendo muito bom Então é isso Próximo aí Pode ser o lava round A ser melhorada Minha carta lendária Beleza, então Chegou a hora de conhecermos então Os detalhes finais aí Sobre a guerra de clãs Se vai Agora sim É a conclusão Se valeu a pena Se realmente mudou Se foi bom mesmo Isso Para o Clash Royale Ou ainda tem coisas a melhorar Bom, apareceu uma missão aqui Ah, eu tinha uma missão pra abrir um baú Faltava um baú Eu abri Ah não, faltavam alguns Eu abri o de prata Depois o O de ouro Abri aquele lendário E agora a recompensa aqui Um golem Que pra mim aqui Já tá completo É pra doar esse golem Então tá valendo, né Quinhentinhas aí depois Pra doar Beleza, então Vamos lá, então Vamos para a guerra E vamos ver ali Acabou Acabou É exatamente como o baú Da temporada, né Aparece aquela telinha Resultados da temporada De guerra Nesse caso Liga bronze Estamos na liga bronze Não deu tempo em subir Melhor guerra Foi a guerra Em primeiro colocado E aí eu não entendi Por que melhor guerra Ele conta um baú De uma guerra Não entendi Eu imaginei Que seria uma soma De todas as vitórias Melhorariam o baú Ou seja Eu ganhei um baú De primeiro Depois ganhei um baú De segundo Um baú de primeiro Um baú de segundo Um baú de primeiro Junta tudo isso daí E fica um baúzão top No final da temporada Eu espero que seja isso Espero de verdade Galera Vamos abrir então agora Recompensa da temporada Esse baú aqui, ó Baú aí Que seria baú de ouro, né Baú de primeiro lugar Vamos ver então O que vem dentro dele, mano Eu tô com medo E tô curioso ao mesmo tempo, cara Meu Deus do céu Vamos lá Clicando aqui em abrir Partiu Abrindo Abrindo aqui O primeiro baú Bom 1.890 de ouro Não achei bacana Não achei Achei que podia ser mais Tipo o baú da temporada O baú da estratégia Desculpa aí Tô morrendo Mais 5 cartas Tá Eu espero que essas 5 cartas Sejam bacanas, né, cara Porque É São guerras Que a gente ganhou, cara E nós não perdemos Nenhuma guerra Então Esse É o melhor baú Que poderia ter Acontecido Pra um clã Até o momento Porque é o clã É o baú Que todas Todas as guerras Foram vitórias Vamos lá, então 5 cartas 4 mosqueteiras Tô começando a ficar com medo, mano De não ser tão bom Vamos lá, então Mais um 209 morcegos Ih, mano Meu Deus do céu Mais uma carta 50 mini peca Tá 50 mini peca É bom 50 mini peca É bom Existe luz no fim do túnel Aí Vamos lá, então Mais uma carta Vamos ver o que aparece Agora Vem lendária Vem LENDÁRIA Vem lendária Temos 6 esqueletos Gigante E agora Temos aí Uma carta lendária Eu vou até preparar Meu celular Pra poder tirar Uma foto E aí postar Lá no meu Instagram Que vai tá passando Aqui embaixo também Então Se você já me segue Se você não me segue Vai lá Essa foto aqui Vai tá lá Antes de sair o vídeo Então Se você Comentou lá Antes do vídeo Sair Você é um cara Zica da balada Molecote Então é isso galera E se você não era ainda Cara Já Já fica ligado aí Porque Você na próxima Pode ser um Um cara que comente Antes de todo mundo Saiba das coisas Antes de todo mundo Vamos lá Então Qual a carta lendária Você acha que vai vir Qual a carta lendária Você acha que vai vir Comenta aqui embaixo Eu vou ver aí Quem acertou Mano Eu vou fazer um chute Aqui agora Sem ver Sem ver Sem ver Tá aqui ainda pra abrir Sem ver Eu vou chutar Que vai vir Mega cavaleiro Faz tempo que eu não ganho Mega cavaleiro Então eu acho que vai vir ele Vamos ver então Um, dois, três e Foi Carta lendária O baú de guerra Vamos lá Mago elétrico 6 barra 10 Mago elétrico A caminho Do nível 4 Não acertei Você que comentou Mago elétrico aí embaixo Comenta aí Que você acertou Fala Mano Acertei Eu vou tirar aquela fotinho Que eu falei pra vocês E tá valendo Opa Tirei a fotinho Tirei a fotinho aqui Do mago elétrico Daqui a pouquinho Tá no insta lá pra vocês E Cara Olha Conseguimos uma carta lendária No baú de guerra Como eu disse pra vocês Eu não sei Se essa carta lendária Sempre vem No baú de guerra Que o clã pegou tudo No primeiro lugar Porque eu não vi Os outros vídeos Dos outros youtubers Que estão aqui comigo Então Depois eu vou dar uma olhadinha Pra ver se todo mundo Tem a mesma sorte Você aí embaixo Que já assistiu Comenta aí embaixo Se eu sou sortudo Ou se aconteceu com todo mundo Isso daí Cara Mas Eu ganhei uma carta lendária No baú de guerra No primeiro baú de guerra Da história do Clash Royale Mano Bom Vamos fazer o seguinte Agora eu vou falar Vamos falar sobre essas cartas Que vieram Eu achei que deveria Vir mais cartas Eu acho que deveria Por exemplo Se não tivesse vindo O Mago Elétrico Tivesse vindo qualquer outra carta Eu ia ficar muito nervoso Ia ficar muito puto Com certeza Porque Uma guerra Você ganhou Nós ganhamos Três guerras consecutivas Não perdemos nenhuma Não ficamos em segundo lugar Nenhuma vez E Vim um baú Sem carta lendária E com poucas cartas É desaforo Meu amigo Eu espero que o Clash Royale Melhore isso Ou que nas próximas ligas Com o tempo Que as ligas Melhorem bastante As cartas Que venham Dentro Deste baú Porque cara Não é possível Você se matar Ganhar guerras Disputar Ficar nervoso E ganhar um baú Com poucas cartas Como essa Quatro mosqueteiras Quatro mosqueteiras Pelo amor de Deus Seis Seis cartas épicas Seis cartas épicas Não dá Então eu espero Que a Supercell ajuste Isso daí Para o bem de todos Estamos aqui Estamos aqui Numa outra guerra Que o rapaziada começou Que é aqui Essa guerra também Estamos aí Em 24 jogadores Para jogar essa guerra Eu fiquei ali No lugar Número 13º Ah Tem algumas pessoas Que não estão jogando Aqui ainda Essa guerra Mas falta uma hora e vinte Para a coleta E daqui a pouquinho Tem aí A parte Que é a batalha final Deixa eu ver se ainda faltam Ah não Ainda faltam ainda O Clash On O Peixê Trocaju E o Flex Coletarem cartas Por enquanto As cartas do clã São essas aqui E Vai ser doideira Mano Eu acho que vai ter aí Provavelmente Nós vamos ter que montar Um deck De Com o bebê dragão Com certeza Que ele está no nível bacaninha Com três mosqueteiras De repente Então vai ser meio maluco ainda Precisaríamos de alguma outra Carta bacana aí Mas eu não sei nem se dá tempo De conseguir bastante cartas Para deixar essa outra carta Que aparecesse No nível De torneio Nível bom Né galera Mas é isso galera Por enquanto Estamos aí Guerreando Estamos vendo Deixa eu até mostrar aqui ó Finalizar mostrando as três Últimas guerras Ganhamos todas E é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Duas cartas lendárias Neste vídeo galera Duas cartas lendárias Neste vídeo Abrindo o baú Da guerra de clãs Do Clash Royale Tamo junto galera É nóis E é isso daí Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agravar